Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui para mostrar a vocês a minha nova casa, então se você gosta desse vídeo e desculpa pelo eco, já vai deixando seu like, se inscrever no canal caso você não seja inscrito E também não esqueça de ativar o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade que está super legal, então bora lá Eu quero agradecer pelos 900 mil inscritos e se inscreve no canal para a gente chegar a 1 milhão, hashtag 1 milhão de abelhinhas zangos da Duda E eu também estou aqui com a Camille, do canal Camille Ferrão e agora a gente vai mostrar um pouquinho do apartamento para vocês O papai e a mamãe já pegaram da construtora, mas só que a gente pintou o apartamento Então a gente vai mostrar para vocês, mas ele não tem móveis ainda Mesmo não tendo nenhum móvel, eu quero mostrar para vocês E comentem aqui se vocês querem um vídeo da gente montando o apartamento, tá bom? Comentem aqui, então vamos lá Então pessoal, tá aqui, olha Posso ver o que é? Posso ver Galerinha, tá aqui e você abre, tipo, ele é, você abre assim É fechadura com biometria É fechadura com biometria A minha ainda não tá instalada Cadastrada É Galerinha, a minha biometria ainda não tá cadastrada Porque vai do meu pai e aí depois que pode fazer Né? Porque meu pai é a biometria master Quando aparece o 01 Já Desculpa a bagunça que a gente veio limpar hoje, né? Porque o apartamento tá bem sujo Como eu falei para vocês, ele só tá pintado da cor bege Que ele é todo branquinho, né, Duda? É E agora a gente vai mostrar aqui Essa é a cozinha Aqui só tem os armários mesmo Aqui já tem os armários, todo branquinho Aqui, ó, vocês podem ver que aqui já tá vazio E todo sujo Tá muito sujo, muito sujo Vem cá, gente Vem aqui, olha Aqui não tem nenhuma porta, nem nada Aí você passa E já vai direto para a nossa varanda E aqui essa pista é linda Gente, dá para ver os matinhos se mexendo É muito legal Eu amei quando eu vi Dá para ver que os matinhos estão se mexendo E aqui tem um monte de capilada, galerinha Quando aparecer, a gente vai mostrar para vocês, né, Duda? Sim Que é com muito matinho, por isso, né, bastante árvore Fica o arzinho A cozinha é melhor, que lá estava com claridade, ó Só tem os móveis da cozinha, galerinha, mais nada Aqui, galera Aí você entra aqui para a sala Também tá vazio, ó Só com um monte de coisa que nós trouxemos para poder limpar Gente Já tem um ar-condicionado ali E galerinha, vocês vão perguntar Mas, Duda, onde é que vai ser a sala de jantar? Gente, vai ser aqui na varanda A gente vai jantar Isso, nós vamos fechar a varanda com cortina de vidro Sim E vai botar a sala de jantar aqui na varanda E aqui na frente vai ser a sala de estar E eu vou botar isso ali, que ela vai ajudar a gente a limpar Galera, aqui é um corredor Não é um corredor pequeno, porque a caixa é grande Não é um corredor grande Esse aqui é o estúdio Aqui vai ser o estúdio da Duda Que a gente pediu com três quartos Tudo por vocês, né? Que a gente vai fazer isso Três quartos para a gente montar o estúdio para a Duda Porque lá na casa antiga Tá todo pintado de beijinho que a gente ainda vai ver Como é que a gente vai fazer O que a gente vai decorar, né, Duda? E galerinha, lá na casa antiga O meu quarto ficava cheio de coisa Então não dava para abrir Porque ficava com softbox Ficava com um monte de coisa Entre o pai da câmera Isso, e agora nós escolhemos com três quartos Para a Duda ter o estúdio dela de gravação E o meu quarto ainda era pequeno Então não ficava com muito espaço Isso, aqui, aqui, Duda, primeiro Aqui é o banheiro 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 social na casa, isso Aí vocês vão falar, mas Duda Só tem dois quartos Nós não mexemos em nada ainda na casa Só pintamos A única coisa que nós fizemos E gente, esses móveis aqui São daqui Já veio na casa, é Mas vocês vão falar Ih, cadê o terceiro quarto? Depois a gente vai mandar para vocês Esse é o meu quarto Esse aqui vai ser o quarto da Duda Galerinha, esse aqui é o banheiro Olha, tem até papel higiênico Mas eu acho que esse armário Esse quartinho aqui vai sair A gente vai colocar uma nova Foi não Ui Aqui, olha gente Galerinha, desculpem o eco Porque está sem móvel nenhum Então dá muito eco E é assim A luz é Sim Esse é o banheiro O banheirinho da Duda é básico também Está tudo branquinho O banheiro, o vaso da Duda É atrás da porta Você abre a porta Quando você fecha Que tem paz Então, aqui é o quarto da Duda Que a janela dela Faz a vista Olha que bonito Galerinha Duda, cadê você? Esse armário branco vai sair daí Por enquanto vai entrar o armário da Duda Que a Duda tem O armário da Duda E depois nós vamos mandar fazer o quarto da Duda Mas por enquanto ela vai usar o armário dela Se não só vai comprar uma cama nova pra ela Mas por enquanto ela vai usar o armário dela mesmo E aqui também está tudo pintado de bege A gente vai ter a casa E toda branca da construtora Então nós resolvemos pintar tudo de areia Que é a cor que a gente tem lá na nossa casa E depois a Duda vai escolher o papel de parede Alguma coisa assim que ela quer E agora eu vou arrumar o quarto Que não vai usar o beijo Ou até é o mais preferente Eu deixo o beijo e coloco o papel de parede Isso, eu posso plantar o papel de parede Então vai ver como ela quer arrumar o papel de parede Peraí, então, se ligar Agora bora lá pra... Esse armário vai sair daqui também Mas ele está aqui no meio Porque eu estava pintando E o coelho pro meio Agora bora lá pra cima Porque pequeno sabe a gente mora em cobertura Eu fiquei muito feliz com a nossa empresa Que sorte Também está tudo pintado de bege Aqui também está Aqui em cima está a minha balaninha Minha botete Aqui, galera, tem outro quarto Que é o quarto da minha mãe e do meu pai Aqui vai ser o quarto da mamãe e do seu papai O meu quarto vai ser embaixo da minha mãe e do seu pai Tudo igual, tá vendo? Me case de novo E a Duda quer fazer a mesma coisa Então... Aí... Aqui... O quarto do meu pai e do meu mãe Você vai pro banheiro Não fizemos nada E esse banheiro, ele é o maior de todos É o maior banheiro da casa Sim, é o maior de todos Aqui... É a cobertura Aqui tem um banheirinho aqui no canto do... Aqui tem um banheirinho Que é pro pessoal quando for usar ali a parte de fora Gente, ele não tem boxe Aí é só um lavabo, então é chamado de lavabo É... Armarezinho tudo bonitinho, só que não tem boxe É um lavabo da mãe E ali a gente vai pra parte de fora Aqui tem uma cadeira Vai pra parte de fora Que é onde tem uma churrasqueira É a parte de fora Gente, dá oi A vovó Leny Ajudando também a gente limpar a casa E agora está lá fundo da piscina A Camille só olhando Aqui, galera Tem uma piscininha Aqui em cima É onde vai ficar a piscina Tem a escadinha É a piscina A piscina não é funda É uma piscina pequena Mas é pra aquele dia de calor E tá pra ser fresco Eu falei que a minha mãe antes de sexta Podiam colocar uma banheira Não é, mãe? Gente, por enquanto Essa é a minha casa Galerinha, comentem aqui o que vocês acharam da minha casa O que eu posso fazer no meu quarto Me deem dicas Se vocês quiserem depois eu decorando a casa O meu quarto Comentem aqui embaixo Deixem bastante likes Que a gente vai Eu vou mostrar pra vocês a gente decorando o meu quarto E depois a casa, tá bom? Então, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Põe o vídeo curtinho Só pra mostrar aqui Por enquanto Como tá a casa E Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se inscreva no canal Tchau Ah Também não esqueça de me seguir nas redes sociais Que ficam no início do vídeo E na caixa de descrição do vídeo Um super beijo para todos vocês Mais 60 Tchau Até os próximos vídeos Fui Se vocês não são inscritos nos meus canais Clique nas fotos para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau